Você ainda tem dúvida que o Atlético é melhor que o Curitiba? Eu, Thiago, eu não tenho dúvida. Claramente o Atlético é melhor que o Curitiba. A gente fez até o nosso mano a mano e ficou muito claro. Pra mim, o Atlético ganha em todas as posições. Ah, Thiago, mas é lateral esquerda. O Atlético ganha também. E, assim, quando você é o melhor time da partida, você tem mais probabilidade de ganhar. Você tá mais perto da vitória porque seus jogadores te proporcionam isso. Óbvio, o que eles fizeram em campo vão te proporcionar isso. Mas você tem que chegar a um acordo aqui comigo que é muito mais fácil o Terence fazer algo foda do que um meia do Curitiba. É muito mais fácil o Canóbio de 2023 fazer algo foda do que o Caio Ponta do Curitiba. Por isso o Atlético tem um time mais caro. Por isso o Atlético tem um time que chegou muito mais longe nas competições na temporada passada. Mas eu acho que quando você é o melhor, você precisa saber se é o melhor. Não é só ser o melhor. O Atlético claramente é melhor que o Curitiba. Mas isso não ganha clássico de Vespa. O Atlético precisa se portar como o melhor time. O Atlético precisa ter comportamento de melhor time. Em muitos momentos na temporada passada, o Atlético foi melhor que o adversário. Ou ele era melhor que o adversário. Ele só não conseguiu transformar essa potência no papel em algo dentro de campo que transformasse ele em um time que tivesse capacidade de desequilibrar ali. Então eu acho que tem alguns pontos interessantes para o Atlético ser esse melhor time. Se comportar como o melhor time. E eu acho que um ponto muito interessante é como o Atlético vem pressionando bem. O Atlético vem sendo um time que pressiona bem e provoca o time adversário ao erro todo. Isso merece uma boa parte do vídeo. Porque quando você opta pelo jogo de bola longa, você tem muitas possibilidades. Uma possibilidade é você conseguir receber essa bola longa e já distribuir o jogo. Outra possibilidade é você perder essa bola longa, mas pressionar. E eu acho que é nessa questão que o Atlético mais se destaca. Em alguns momentos, perdendo essa bola longa, mas sabendo pressionar. Ou até em momentos de posse do time adversário. Posses mais tranquilas. O Atlético é o time que vai ali, incomoda, diminui o espaço. Faz com que o time adversário é. E eu acho que quando você é o melhor time, você tem essa posição de privilégio. Você está muito mais longe do erro do que o time adversário. Então, supondo que a gente vá pegar um Curitiba retrancado. Que a gente vá pegar um Curitiba fechadinho. Qual é uma maneira... Maneira. Uma maneira, maneira é foda. Uma maneira legal de chegar ao gol adversário. Cara, o Coxa está saindo com a bola com o limitado, o zagueiro, o chancelor. Irmão, diminui o espaço. O Coxa está saindo com a bola com o Márcio. Diminui o espaço. O Coxa está saindo com a bola com o Bernardo, com o Ilhan Farias. Diminui o espaço. Eles vão errar. Eles vão errar. É muito claro por que o Curitiba não tem tanto a bola no Campeonato Brasileiro. Porque é um time que não tem condição de ficar com a bola sem errar. Porque o Atlético evitava ficar com a bola no Campeonato Brasileiro. Para não correr risco. Então, quando o Atlético der a bola ao Curitiba, ou quando o Curitiba tiver a bola, ele claramente vai estar correndo um risco. Numa primeira linha de pressão, que o Atlético faz muito bem com seus atacantes, com seus pontos. O Canobi pressiona muito bem. O Coelho pressiona muito bem. E numa segunda linha de pressão, que provavelmente deve ter o Alex Santana e o Fernandinho ali mordendo o tempo inteiro. O gol que a gente faz no Curitiba, lá no segundo turno, que é um jogo que não tem nenhuma distância tão grande, parte de uma pressão bem feita do Romo, e o Alex Santana vai lá e faz o gol. Então, a gente não tem que olhar para esse ponto como se fosse um ponto negativo. Saber pressionar, pressionar bem, é um puta ponto positivo. E eu acho que, como o melhor time, a gente deveria apostar muito nisso. Outro ponto que eu acho que a gente deveria apostar bastante. Controle a partir do meio campo. Você tem Alex Santana, Teranj e Fernandinho no meio campo. Você tem que chegar a um acordo que você é um time privilegiado. Não é qualquer time que consegue ter essas possibilidades. Não é qualquer time que consegue ter esses caras dentro de campo. Justo. Chegamos a esse acordo? Beleza, então. Então, quando você vai pensar, por exemplo, nos encaixes defensivos do Curitiba, é, sei lá, Jesus Trindade marcando o Alex, o Bruno Gomes marcando o Teranj e o Bernardo subindo um pouquinho mais de pressão para marcar o Fernandinho. Existe uma disparidade técnica em todos esses encaixes, em todos esses duelos. Quando eu falo o domínio a partir do meio campo, eu não estou falando para o Atlético ter 60, 70% de posse de bola. Até porque eu acho que nem é do perfil do Atlético, mesmo o Atlético conseguindo mostrar algo diferente nos últimos jogos. Mas eu estou falando, por exemplo, o meio campo do Atlético de tal ritmo do jogo. Ah, o Fernandinho é o cara que acelera e desacelera. É o cara que, quando o Atlético tiver que sair rápido, em velocidade, em transição, é o Fernandinho que controla. Ou quando o Atlético tiver que ter uma posse de bola mais longa, é o Fernandinho que controla. O Fernandinho tem muito essa capacidade de ser o cara do jogo, de ser o dono do jogo. E a gente vai precisar muito disso do Fernandinho. O Alex, ele vai controlar de outra maneira. O Alex, ele vai controlar nos duelos, impedindo que o coxa saia em velocidade, impedindo que o coxa ganhe em disputas. O Alex, ele tem muito músculo. O Alex, ele tem muita capacidade de competir. Então é muito absurdo. E para terminar, o Terence, o Terence é o cara decisivo, né? O Terence é o cara mágico. O Terence é o cara que desequilibra a partir do inesperado. Ninguém sabe o que o Terence vai fazer. O Henrique Stockler, que é um parceiro aí, não sei se ele se considera influenciador, enfim. Está muito ativo no Twitter. Ele falou algo muito interessante sobre o Terence. Ele, na visão de torcedor, né? Ele sempre espera algo diferente do Terence. E eu acho que é realmente isso que o Terence, ele proporciona ao jogo. O Terence, ele proporciona um ponto de interrogação. Quando o Terence está com a bola, ele pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento. E óbvio, você ainda vai ter, por exemplo, os pontas compondo esse meio campo. Você pode ter Canob e Coelho, que são os caras mais agudos. Você pode ter o Vitor Bueno, que é esse cara que vai ficar trocando com o Terence a todo momento. Mas eu já falei isso para vocês. Eu acho que o meio campo é o setor onde o Atlético é mais potente. O setor que o Atlético tem mais opções. O setor que o Atlético tem mais capacidade de ser dono do jogo. E quando você é claramente melhor que seu adversário, de certa forma você tem que apostar nisso, sabe? De certa forma você tem que apostar nesse setor que te potencializa. E outro ponto, calma, calma, que eu não terminei. Mas eu preciso destacar algo para vocês. Algo que você ainda tem dúvida que a Cateu é a melhor casa de apostas do Brasil? E eu não tenho. Inclusive esse sábado foi uma delícia para ganhar um dinheirinho. América Mineiro ajudou a gente, Palmeiras ajudou a gente, Galo ajudou a gente. E a gente não vai perder a oportunidade de fazer um dinheirinho com o nosso furacão, sabe? Então eu vou deixar aqui na tela, enquanto eu termino o vídeo, as odds de Atlético e Curitiba. Detalhe aqui, para o ganho antecipado. O que é ganho antecipado? Não precisa nem terminar o jogo, porque se o Atlético abrir 2x0 ali, vamos para cima deles, está pagando 1,57. Ou seja, botou o Cenzão, ganhou 57. Não perde a oportunidade de ir lá na KTO e tentar ganhar um dinheirinho. E para terminar o vídeo agora, eu não podia deixar passar essa dica, porque, eu repito, não existe a menor dúvida que a KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. Eu queria falar sobre o começo de jogo intenso do Atlético. O Atlético, ele vem sendo um time que ele vem se destacando por esses inícios de jogo. É um Atlético sempre muito forte, assim, até pela questão física, né? Que o início de jogo, ele te proporciona você estar melhor fisicamente. Então, se eu não me engano, se eu não errei nas contas aqui, o Atlético marcou gols em todos os primeiros tempos. Então, o Atlético teve essa possibilidade de estar sempre ali marcando gols, ajudando o time. E, cara, assim, eu acho que se você conseguir pôr um ritmo interessante no início, você tira o coxa lá de trás, você não permite o coxa ficar nessa zona de conforto, que é de ser esse time reativo, que é de ser esse time que vai buscar o contra-ataque a todo momento, aí vai ser uma festa para o Atlético. Deixando claro que, hein, odd 1,57 para o Atlético, fracão, tamo junto a nós, rapaziada. Pra cima deles, que hoje é dia de clássico.